Será que lindo que a gente entrava no coração Sem pensar, querendo fugir da solidão Sem pensar, nas consequências que o amor pode causar Ao me entregar assim Eu me feri mais que eu me desuei Não mais me dá como eu me der Mas não sou capaz de controlar meu próprio coração E outra paixão Que maravilha Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? A metade virá Me vou vedar Será que a gente entrega o coração Sei lá, querendo fugir da solidão Sem pensar, nas consequências que o amor pode causar Ao me entregar assim E outra paixão Eu me feri Me machuquei Juro Não mais me dá como eu me der Mas não sou Capaz de controlar meu próprio coração Coração E outra paixão E outra paixão Eu vou Procurar Procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A metade virá Me completar Mas eu vou Procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A metade virá Me completar Será Quem será?